Música Essa experiência com ônibus a gás vem ao encontro de buscar novas tecnologias, buscar um custo que seja mais acessível tanto para o gestor, para o estado do Paraná, também para o usuário que paga a tarifa e também uma tecnologia que seja mais econômica e vá de encontro também com uma marca do estado que é a questão da sustentabilidade. Música Nós temos um veículo também mais silencioso, um veículo mais confortável, ou seja, um veículo muito expressivo para aquelas pessoas que utilizam o transporte coletivo no seu dia a dia. Essa linha vai funcionar, primeiramente, numa conexão de São José dos Pinhais com Curitiba, fazendo uma linha metropolitana, e há possibilidade ainda dela fazer uma outra conexão que seria com o município de Colombo. Música 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 Música